Estela, Estela. Ai, Felipe, você estava tão nervoso no telefone que me deixou descompensado. O que foi que houve? Estela, você tem acesso ao extrato da conta do Dr. Afonso no exterior? Tenho. O código que dá acesso à conta do Dr. Afonso pela internet está no cofre. Então abre esse cofre, pega esse papel que a gente tem que verificar esse extrato agora. Mas que nervoso é esse, homem? Que aflição é essa? É caso de vida ou morte, Estela. Não tem nada. É o que eu imaginava. Eles roubaram tudo, todo o dinheiro. Você está falando da Bárbara e do Tony? É. Eu preciso avisar, Germana. Ei, o que é isso, hein? O meu herói vai fraquejar logo agora no auge da guerra? A guerra está perdida, Liv. Eles tiraram de mim a única coisa que me dava força para continuar nessa briga. Eles me tiraram o amor do meu filho. De jeito nenhum, Kaique. Eles não tiraram e nem nunca vão tirar o amor do teu filho. Sabe por quê? Porque o Otávio te ama. E tem mais. A Bárbara vai voltar para o Brasil, sim. E não é pela lógica, não. É natureza humana. Como assim, Olívio? Kaique, pensa um pouco. Você conhece a Bárbara melhor do que ninguém. Você sinceramente acha que ela vai achar alguma graça nessa vitória se ela não voltar a esfregar isso na nossa cara? Ai, pô, me engana aqui! De volta ao mundo real. Deixa ele aí, deixa ele aí. Deixa ele gritar que daqui a pouco ele cansa. Vamos aproveitar esse momento, Bárbara. Vamos nos dar esse momento de presente. Vamos aproveitar esse momento só nosso que a gente lutou tanto para conquistar. E agora deita na cama. Deita aqui. Deita que eu quero fazer uma coisa que eu sempre sonhei em fazer desde a primeira vez que eu te vi. Eu consegui, Tony. Eu consegui, Deus. Não foi tão injusto comigo, sim. Eu não conheci o meu valor, não conheci as minhas provações. Eu não conheci o meu documento. Mas eu mereço. Merece. Merece, você merece isso. Você merece muito mais, coração. Você merece tudo. Eu não tenho como que estou. Eu não sei como trabalhar para que esse dia chegasse. Você merece. Eu mereço. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ah, Germana. Faz uma forcinha. Vamos jantar. Só um pouquinho. Obrigada, preta. Mas eu não consigo. Sabe o que eu queria? Tomar um pouquinho de refrigerante com uma rodelinha de limão. Que nem meu avô me dava. Pô, ideia. Eu também gostaria de tomar. Vamos fazer um brinde a ele. Que o nosso doutor Afonso descanse em paz. Que cara é essa, Felipe? Eles esvaziaram tudo. Tudo. O que você está dizendo? A Bárbara e o Tony esvaziaram a conta do doutor Afonso no banco suíço.